E hoje é o especial, o flow especial de Faliu o Flow. É. Né? Ah, para. Para. Foi um timing de comédia perfeito, né? Para. Não, vai tomar no cu, já começa assim. Não. Vai tomar no cu. Eu vim aqui duas vezes no flow em março do ano passado. Só essa merda tá viva ainda. Com o Monarco falando o que ele está falando. Essa merda tá viva ainda. Não. É verdade. Acho que aqui tu teve o efeito contrário. O Denarco veio aqui. Ontem vocês ainda estão aqui. Que boiado. Não, pior que nem foi o Denarco que veio. A gente que teve que ir no Denarco. Não, pior que nem foi o Danai. O Denarco veio aqui. E aí, o Denarco veio aqui. Não, pior que nem foi. Não, pior que nem foi. Não, pior que nem foi. Não, melhor que não foi. Obrigado.